Aí, no módulo 7, a gente fala sobre como faz para divulgar o seu trabalho. Então, a gente explica passo a passo toda a parte de comunicação, de marketing, como fazer isso. Claro que você não vai aprender lá nessa formação, especificamente, por exemplo, como desenvolver um tráfego pago. A gente não vai entrar no nível de especificidade, mas a gente vai orientar como você pode seguir por esse caminho. E a gente até indica, por exemplo, se você for por essa área, que você tenha ali um profissional ao seu lado que possa, pelo menos, te ensinar a fazer isso, que tenha uma boa experiência ali, para você saber como investir o seu dinheiro. E no módulo 8, a gente fala sobre as questões administrativas, burocráticas, nota fiscal e etc. E agora a gente vai ter o módulo extra, como eu falei, que vai ser o módulo onde a gente vai colocar ali o passo a passo de cada sessão.